Chegou a hora de levar a sua carreira e o seu futuro para um novo nível. FMU Direito Level Up, a escola de ciências jurídicas da FMU. Você interagindo com os grandes nomes do direito desde o primeiro dia. Aqui você participa de debates de alto nível, interage com profissionais reconhecidos do mercado, recebe certificações nas novas tendências do direito, tem uma ponte constante entre a tradição e a inovação. Venha estudar com a primeira plataforma de gestão Lifelong Learning do Ensino Superior. Um laboratório de futuro, antecipando tendências, vivências em ambientes profissionais dentro e fora do campus e mentorias, feedbacks e atendimento com foco total na sua experiência. Chegou a hora de empreender o seu futuro, na instituição de ensino mais comprometida com a sua carreira. FMU Direito Level Up, acelere sua carreira desde o primeiro dia. E aí E aí Obrigado.